Eu sonhei a vida inteira, um lugar pra se viver Um cantinho nesse mundo bem gostoso, eu e você Uma vida cor de rosa, uma casa e um jardim Onde toda a natureza te guardava só pra mim Um pequeno paraíso, monte o dia na maçã Pra você andar comigo, pela brisa da manhã Mergulhar no mar de sonho, que o melhor virá depois Um castelo de areia, de verdade pra nós, oh Obrigado, brother! Oh, yeah! Oh, yeah! Uhul! 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 Peace, love! Love, peace! E aí, Léo? Pô aí, você... Tá triste? Sinto tristeza? Brigou com a gatinha? Pior! Pior? Bianca vai pra uma colônia de férias Eu acho que o pai dela fez isso só pra separar a gente Quer Bianca? Bonito, hein? Espírito Além disso, ele disse que muito não tem futuro Ele disse isso? Ele é careta Muito Porque ela não está namorando os Beatles Preste atenção Dê um sorriso Dê um sorriso Estupe o peito Léozinho das Canogas vai dar um jeito Deixe comigo Você acha? Claro! Não me conhece? Não me conhece? Fala nisso? Comida? É comida? É comida? Opa! Adoro! Adoro! Eu também Delícia O que é meu é teu Bota molhinho, bota molhinho Delícia E aí, Léozinho? Onde é que a gente vai passar o verão, hein? Meu jovem O verão é comigo mesmo O meu verão será no Havaí Na Indonésia Na Austrália Ei Ou em Bagus Léo, Léo, vem cá Por que você não para de brincadeira? Não me leva assim para um paraíso Um paraíso? Um paraíso? Uma casa maravilhosa Com piscina Com piscina? Um jardim fantástico De repente até uma prainha particular E a gente pode até ensaiar a banda, ó E as novas músicas também Jogar um vôleizinho Um futebol Futebol? Piscina colorida Paraíso Música É comigo mesmo Tem uma casa para alugar em Búzios Chuchu beleza Ou então em Angra Chuchu beleza Todo mundo É festa É festa Você vai e você vai e todo mundo vai Ih, qual é, cara? Tu não tem grana nem para passar o verão aqui no Rio de Janeiro Que geraram uma mansão em Angra, em Búzios Quê? Tá pintando um bom dinheirinho para mim Um dia Você vai querer dar o golpe do baú em mim Sabe? Tchau 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 Tchau